Gosto é que nem Charlie Unifórnio, cada um tem o seu. Mas é né caralho, você não vai brigar no Gosto é Top 4. Outra situação lá na rota que foi... Foi engraçado, eu acho que foi engraçado também. A gente... O coronel me chamou, eu tava no alojamento, o coronel me chamou lá na sala dele, né? Eu subia o escadão lá pra chegar na sala dele. E eu falo inglês, né? E tinha um policial canadense lá, tinha um policial canadense lá que ia estagiar, ia conhecer a rota, né? Tinha uma comissão, uma comitiva, uma comitiva de policiais canadenses, né? Aí ele me chamou pra ajudar, né? Pode abrir. Na conversação. Na conversação, né? Na tradução aí da conversa. E aí o canadense se manifestou o interesse de sair na viatura com a gente, né? Ô rapaz... Na rota. Eu não acredito que ele fez isso. De sair com a gente na viatura, né? Aí o coronel me chamou, né? Falou, Pontes. Maneira. Maneira, né? Falei, comandante, fique tranquilo, fique tranquilo, fique tranquilo. Lá pra favela naval. Quando o senhor falou isso daí, eu já levei do filme do Bop. Então, mas foi mais ou menos isso, né? Aí a gente botou o canadense como o quinto homem na viatura, eu trocando ideia com ele, conversando alguma coisa, explicando algumas coisas, né? E isso já foi caindo à noite, né? Foi começando a escurecer, né? Já começou a cair pra sua. Eu falei pro motorista, vamos lá pro Jardim São Luís, né? Olha, é só um lugarzinho bom. Vamos patrulhar lá, né? Vamos mostrar um lugarzinho bom pra esse menino aí. Na hora que a gente tava subindo, na hora que a gente tava subindo, o cara... Stop, stop! Stop, stop! Falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí, em inglês, né? Em inglês, ele falou assim... Vocês sobem aqui, só vocês quatro? Vocês sobem aqui nesse lugar, aqui tudo escuro? Vocês sobem só vocês quatro? Normal. Isso é o nosso dia a dia, amigo. Isso aqui é o nosso dia a dia. Nossa Senhora. Ele falou, então, pode me levar de volta pro... Aí encerrou o estágio dele, né? Pode me levar de volta pro batalhão? Foi uma boeira. Foi uma boeira. Pode me levar de volta pro batalhão? Foi mais ou menos isso a... Ele já sentiu a gastura, já. É, senti a gastura aí. Imagina se trompa com cara de geral. Nossa! 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 Tomei! Tomei!